Olá a todos. Bom, este vídeo, de certa forma, é uma continuação do vídeo 157, onde eu falo dos híbridos. Mas, mas, este vídeo aqui só vai se juntar com 157 no vídeo que eu ainda vou falar sobre os Nephlings. Mas, por enquanto, o assunto é aliens, tá? Eu não vou dar muitas provas nesse vídeo, vou falar tudo no vídeo sobre Nephlings, mas eu quero adiantar um pouco. Os aliens nada mais são do que os demônios conhecidos no passado, tá? Não existe seres de outro planeta, não existe. Não existe outro planeta. Há um planeta habitável como a Terra, não existe, ok? Mas, de vez em quando, alguns ateus questionam isso, né? Ah, mas peraí, se o universo é tão grande, existe tantas coisas, etc, tal, como é que você pode garantir que não tem vida em outros lugares? Eu pergunto a mesma coisa para os ateus sempre. Ué, se o planeta Terra é tão grande, tem tantas formas de vida, como é que você garante que só existe um ser pensante na Terra? Hum, por quê? Só existe nosso tipo de... Só existe o ser humano e não existe mais nenhuma forma de energia inteligente aqui na Terra. Hum, entendi. Bom, os demônios são entidades espirituais negativas, tá? Que... Bom, a gente vai falar bastante sobre essas entidades, mas... Imagine só, se eu falar para você, olha, aquilo ali é um demônio, uma coisa específica. Tem um demônio ali, tá? Imagine o filme ET do Spielberg, ok? Você abre a porta e encontra aquele bicho horroroso dentro da sua garagem, ok? Com o dedão lá, certo? E ele vira para você e você pergunta assim, o que você é? Como acontece no filme, né? O menino pergunta para o ET, o que você é? E o ET respondesse assim, ah, sabe o que é? Se ele falasse que ele é um demônio, meu menino, saia dali correndo, não é isso? Mas não, ele é algo de outro planeta. Pronto, já acalmou o menino. É algo de fora, externo. Ah, muito mais inteligente, superior até dizer chega, não é isso? Então pense só. O fenômeno ET, esses extraterrestres, etc, tal, eles estão sendo enfiados na nossa mente através de filmes. Sério. Olha só, um cara vai lá e diz para você o seguinte, eu estava numa floresta e vi um ET, certo? Um ET de Varginha, por exemplo. Aí você pergunta para o cara o seguinte, você viu um extraterrestre? Ah, eu vi, eu vi um extraterrestre. Carequinha assim, pescoço comprido e etc. Aí você pergunta para o cara, tá, e ele falou que ele é de que planeta? Ah, eu não conversei, como é que eu vou saber? Aí você pergunta para o cara, como é que você sabe que não era um demônio, era um ET? Ah, mas era. Já vi um monte de filme. Sério, sem brincadeira. Não se fazem filmes sobre demônios, se fazem filmes sobre ETs. Tudo é ET. O cara está numa nave espacial, é mais evoluído que o ser humano em geral, vem atacar a Terra, ou vem ajudar os terráqueos, ou qualquer coisa do tipo. Sério, ninguém mais pensa que é um demônio. Se você estiver em uma floresta e ver um bicho bem estranho lá, com uma cara bem negativa, igual o ET do Spielberg. Sério, sem brincadeira. Você vai pensar que é um cara que veio de outro planeta. É um bicho que veio de outro planeta, um ser que veio de outro planeta. Sério. Isso é uma piada, não. O que acontece com o fenômeno ET, ele é um fenômeno que vocês vão entender ao longo dos próximos vídeos. que foi introduzido na nossa mente através de filmes, e ele tem um objetivo muito simples. Muito simples. O objetivo disso é simplesmente profanar o nome de Deus. Simples. Como é que isso já foi feito e vai ser feito? Quando nós formos falar sobre os Nephilim, Vocês vão entender que, antes do Dilúvio, na era pré-Dilúvio, pré-Diluviana, houve uma mistura entre o DNA humano e o DNA de anjos caídos. Seres que não são só espirituais estavam nesse plano também e se misturaram, de alguma forma, com o DNA humano. No período pré-Diluviano, apenas a família de Noé era pura e foi a única que foi salva. O resto estava tudo corrompido. O DNA da civilização pré-Diluviana estava corrompido. A gente vai falar isso no vídeo dos Nephilim, com bastantes fontes, mas, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Então, quando o DNA humano foi corrompido, foi modificado, foi corrompido também o quê? Foi profanado o nome de Deus. Porque, no vídeo 21 deste canal, eu falo sobre o nome de Deus dentro do DNA humano. Dentro do DNA humano. Então, se vocês tiverem curiosidade, por favor, assistam o vídeo 21. E, agora, no final dos tempos, o que vai acontecer de novo é a tentativa de corromper o DNA da humanidade. Mas, vamos supor que um demônio virasse para você e falasse o seguinte. Ô, amigo. Ô, amiga. Bom, temos aqui um grupo de demônios. E nós temos uma tecnologia sensacional que permite mudar o seu DNA, corromper o seu DNA. Certo? Mas, isso vai fazer vocês viverem mais tempo, sem doenças. Vocês, possivelmente, vão durar mais de 500 anos. Hum? Bacana? Aí, você olharia e falaria o quê? Peraí, 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 peraí. Eu acreditando num demônio. Hum, sei. Sei. Vai ser tão bom assim. Aham. Você pega essa mudança de DNA e enfia lá no meio do seu Darwin. Não é isso? Mas, agora muda o cenário. O mesmo bicho feio vira para você e fala o seguinte. Eu sou um extraterrestre que plantou a vida nesse planeta. Eu, nossa, foi o meu povo aí que criou tudo isso. Certo? E agora a gente voltou, o extraterrestre diz, para fazer um upgrade no DNA humano. Agora, imagine qual vai ser o número de otários que vão cair nisso. Sério. Para vocês terem uma ideia, tem um ateu, é um desses... É o papa dos ateus, né? Como se existisse. Mas é o Richard Dawskins. Tem uma entrevista que perguntam para ele assim. Ok. Ah, o darwinismo... Se o darwinismo é verdade, como se iniciou a vida? E um cara que se diz ateu, diz o seguinte. Ah, com certeza pode ter sido uma forma de vida mais inteligente que veio aqui e semeou a vida na Terra. Ah, tá. Aí, a pergunta ainda não foi respondida, você percebe? Porque você poderia perguntar para esse mesmo ateu. Tá, e quem criou essa forma de vida? Ah, outra forma de vida. E assim vai. Não faz sentido. Mas, os ateus já... Hoje já tem como... Muitos ateus têm como verdade que existe extraterrestre. Tá? O cientista mais sexy do mundo, como é o nome do cara? O Desgraça Tyson. O Neil, Neil Desgraça. Ele também fala sobre a questão de extraterrestre. Diz que agora é só questão de tempo para eles virem. É só questão de tempo para achar os extraterrestres, etc. Isso é uma cultura que muitos já estão chamando de evangelho alien. As pessoas acreditam que os aliens criaram o mundo. Que os aliens semearam a vida. E eles vão voltar. E adivinha o que eles vão fazer? Vão fazer um upgrade. Vão pegar o dedo do ET e fazer um upgrade nas pessoas. Fazer um upgrade do DNA. Você aceitaria? Você chega a um ser mais inteligente que você. Com aquele corpinho igual do ET do Steven Spielberg. E diz... A gente vai fazer um upgrade rápido no seu DNA. E você agora não vai mais ter que ir para o hospital. Agora a gente também vai disponibilizar energia livre. E etc, e etc, e etc. O que vocês acham? Hein? Que tal? Eles viram para vocês e dizem o seguinte também. Olha só. Que tal gênero neutro? Agora ninguém mais morre. Certo? Mas também não dá para ficar se reproduzindo para sempre. Afinal de contas, né? O planeta tem uma capacidade. Tudo isso, tudo isso. É um blá blá blá. Ok? O Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahu Shua, Ramashia, disse que até os escolhidos cairiam nessa. Até os escolhidos cairiam nessa. Se isso não tivesse registrado nos evangelhos. Como ele deixou uma mensagem, deixou mensageiros que mandaram recados para a gente. A gente sabe o que está escrito no Apocalipse. E a gente tem que se preparar para todas essas coisas. Eu acabei de ler uma notícia de um rapaz na Califórnia. A Califórnia tem coisas bastante esquisitas. Que gastou 50 mil dólares para fazer mais de 100 cirurgias plásticas para ficar com a cara parecida com a de um ET. E o pior é que ele conseguiu. Tá feio. Nossa. Ah, desculpa. Um ET sem gênero. O cara... Arrancou tudo o que podia. Então, assim... A gente vive num mundo onde as pessoas estão se pervertendo. Estão indo pelo caminho errado. Isso vai custar caro. E da mesma forma que no período pré-diluviano não houve misericórdia, também não vai ter misericórdia com as pessoas que se desviarem do caminho agora. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado. E esse negócio de ET não existe. Todos. Todos esses fenômenos estão relacionados com entidades demoníacas. São demônios. Eu sei que a palavra está fora de moda. Não se fala mais em demônios. Não se fala mais em nada. Mas... Eu vou explicar isso num vídeo também. Como é que os demônios foram mortos, né? Mas... É isso. Por enquanto é isso. No vídeo sobre os nephilins, a gente vai entender qual que é a origem desses demônios. E depois, mais pra frente, a gente vai tentar entender como esses demônios se apresentam hoje no mundo espiritual. E é uma coisa extremamente complexa que explica por que a África está no atual estado que está. Por que o Brasil está indo cada vez pior. E o que que, espiritualmente, qual que é o pilar mais importante a ser derrubado pra colocar uma nação no chão de joelhos. Ok? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.